mesmo igual a gente tá pensando. Boa noite a todos. Uma leitura muito bem feita, né? Da parte tática, técnica, mas eu diria principalmente mental. Um primeiro tempo em que nós tentamos executar aquilo que foi treinado, mas tivemos a dificuldade. Aí no intervalo nós ajustamos novamente sem a troca de peças, pra que pudesse fazer aquilo que foi trabalhado, né? Nas três sessões de treino e aí os atletas criaram confiança, acreditaram naquilo que foi feito e melhorou, melhorou a performance individual e coletivamente, né? Aí é claro, eu quero fazer um... parabenizar em especial os atletas que entraram. Que todos que entraram, entraram muito bem. Entraram aumentando e melhorando o ritmo de jogo, a performance coletiva da equipe e creio que pelo segundo tempo apresentado, nós poderíamos ter tido uma melhor sorte. Foram 26 finalizações, se eu não estou enganado, 22 ou 26 finalizações. E nós poderíamos ter tido uma efetividade melhor, mas isso requer tempo, né? O futebol não tem milagre, tem trabalho. E os atletas estão trabalhando, estão se dedicando. Claro que a gente sente, pelo fato de ter saído, mas aquilo que eu falei na coletiva pré-jogo. Nós temos que estar entre os quatro na 38ª rodada. Então, tem que ter equilíbrio. Parabenizo o torcedor que teve paciência. Não fizemos um bom primeiro tempo, mas o torcedor incentivou, o torcedor nos impulsionou pra cima do Havaí. E isso foi importante, essa sinergia, acho que retomou aqui no OBA. E os atletas tiveram coragem, tiveram personalidade e mereciam ter saído com resultado melhor. Mas parabenizo também o Havaí, que teve coragem de jogar. É aquilo que nós falamos, é uma outra equipe, um outro time daquele que era no primeiro turno e com certeza vai estar tirando o ponto de muitas equipes também. Bom, Marquinhos, boa noite. Pedro Henrique Eninho, da Rádio Bandeirantes. Dos grandes jogos que o Vila fez, um campeonato seja em casa ou fora, o Vila sempre, desde o primeiro tempo, ele fez uma marcação, pressão e dificultava muito a saída dos adversários. Você reconheceu que o primeiro tempo o Vila teve dificuldade, contra o Juventude também teve muita dificuldade, mas a sua leitura de intervalo, você volta com outra postura e com o mesmo time o Vila melhora. Essa postura do Vila, de marcar pressão, você já identificou que é assim que o Vila tem que jogar a partir de agora, desde o primeiro tempo? Perfeito, Pedro. E na verdade era a nossa intenção. Assim como foi no jogo do Juventude, aqui em especial, principalmente em casa, na presença do nosso torcedor, de um da nossa torcida, nós temos que pressionar o adversário desde do primeiro tiro de meta, do primeiro minuto e da primeira bola. Mas, aquilo que eu tenho dito, é um segundo turno, um campeonato tão equilibrado, que é outro aspecto, entram outros fatores que são determinantes. E aí nós não conseguimos, mérito também do adversário, mérito do modelo de jogo do Carpini, mérito do modelo de jogo do Barroca, que conseguiram, que estão há mais tempo no comando de suas equipes. E aí, é claro que desde o início melhora a performance no início de jogo. Aí, como nós chegamos, não faz nem uma semana, e dentro desses dois jogos que tivemos com pouco tempo de sessão de treino, a gente vai ajustando. E aí, o intervalo, para mim, é fundamental para fazer a leitura do que está acontecendo de erro, ou que não está sendo bem produzido, bem efetivo, e corrigir no intervalo. Nos dois jogos foram assim, o time cresceu no intervalo, na volta do intervalo para o segundo tempo. Agora, esperamos aí que gradativamente a equipe possa melhorar e, com certeza, contra o Mirasol, nós já vamos ter esse aspecto tático de marcar um pouco mais adiantado, de subir as linhas, de pressionar o adversário, porque é assim que o Vila conquistou a sua pontuação na competição. E aqui, em especial, dentro do Oba, junto do nosso torcedor, não pode ser diferente. Nós temos que, desde o começo, na jugular do adversário, o adversário tem que sentir aqui a nossa pressão, a pressão do torcedor, porque nós não podemos deixar pontos para trás, como fizemos hoje. Mas eu diria que hoje nós não perdemos dois pontos, nós somamos um ponto por aquilo que foi o primeiro tempo. Boa noite, Marquinhos, Roberto Baroni, o Rádio Difusora. Até no primeiro turno, né, você chegou agora, seu segundo jogo, comandando o Vila. Segundo turno, o Vila buscou muitos pontos fora de casa, mas, em compensação, também perdeu muitos pontos aqui. Nesse segundo tempo, começou da mesma forma, buscando pontos fora e perdendo. Dá para mudar essa estatística, um modo para o Vila poder ganhar mais pontos aí em casa e buscar fora também? Muito bem observado, muito bem colocada essa situação de pontuação de tabela e, inevitavelmente, a busca pelo acesso à Série A passa pelos jogos em casa. Nós temos que sim beliscar pontos fora, conquistar um ponto aqui, um ponto lá, mas em casa é determinante nós alcançarmos aí a pontuação máxima que tivermos a alcançar, para que não tenhamos a dependência dos jogos fora, né? Então, a gente sabe disso, acho que o ponto conquistado hoje em casa só teve o valor pelos três conquistados fora, contra o Juventude. Diria, sob o meu comando, esses dois jogos. Agora, contra o Mirassol, nós temos que trabalhar, efetivar ainda mais o último terço de campo, né, para ser aí um time mais efetivo, um time que saiba aproveitar melhor as oportunidades, mas até estão de parabéns pela entrega, pela dedicação, sentiram o vestiário ali visível, que sentiram que gostariam de entregar, ainda mais amanhã, saindo o Dia dos Pais, né, esse presente ao torcedor, que pudesse comemorar uma vitória do Vila e nós subindo na tabela, mas o que eu falei a eles ali é ter calma e acreditar naquilo que Deus tem proposto para nós, o dia de amanhã passar com os pais, aqueles que são filhos, passar com os filhos, aqueles que são pais, para que se possa ter um dia abençoado, né, e aí na segunda-feira retornar com a cabeça já voltada para a equipe do Mirassol e a continuidade da competição. Marquinhos, boa noite, Natália, do Globo Esporte. Você falou aí, né, dessa mudança que o Vila teve do primeiro para o segundo tempo, que passou muito também pela entrada de dois jogadores, não sei se concorda comigo, na minha visão, do Juan Christian e do Caio Dantas. Queria saber da importância de poder contar com esses dois jogadores, principalmente o Caio, que ficou fora um mês por conta de lesão. Então, é o artilheiro do time, como é que você vai fazer para encaixar o Caio Dantas ali junto com o Neto Pessoa, junto com o Henrique Almeida, a importância de ter ele de volta também? Eu diria que todos os atletas que entraram, entraram muito bem, né, todos, independente, claro que teve mais efetividade pelo gol marcado do Caio, pelas situações construídas do Juan, mas, estaticamente falando, acho que todos cumpriram muito bem aquilo que foi treinado, aquilo que foi determinado ali. E o Caio é um jogador diferenciado, né, o time estava sentindo a ausência dele, no entanto que nesses cinco jogos sem vencer ele estava fora, né, aí nós fomos a Caxias, conquistamos a vitória, mas eu acho que o elenco, ele está se formando, se formatando, melhor dizendo, de uma maneira muito interessante, com opções de características diferentes, né, que oferece ao treinador um leque tático para que se possa tomar as melhores decisões, como estratégia de jogo, seja do início ou para o decorrer da partida. Então, não se conquista grandes objetivos com apenas 11 atletas. E nós temos um elenco muito bem preparado para que, quando se faz necessário, eles possam entrar e executar aquilo que foi feito hoje, né. Claro que, por jogo de mineração, nós vamos analisar, vamos avaliar, e eu quero parabenizar o departamento médico, o departamento de fisioterapia, que fez um grande trabalho com o Caio, o colocou em condições para essa partida e foi determinante. Boa noite, Marquinhos. Paulo Massá, de Band News Goiânia, Feras do Esporte. Você teve dois jogos até agora, né, o empate há pouco, e a vitória fora contra o Juventude. Você já falou da questão dos dois primeiros tempos, que não foram legais, e você teve a condição de consertar no intervalo. Pensando no Mirassol, juntando esses dois jogos, é claro que ainda está no quente desse jogo, mas qual será, assim, a sua prioridade, por exemplo, na segunda-feira, o que não está te agradando, ou talvez não tenha te agradado hoje, ou no jogo anterior, que você acha que é necessário corrigir para que o Vila vença esse jogo na quinta, por exemplo, para que te agrade a maneira que o Vila vai jogar a partir da quinta-feira? Boa noite. Jogo difícil, confronto direto novamente, mais um confronto direto com o Mirassol, que é uma equipe bem trabalhada pelo Moser, né, está sendo bem conduzida, com maior tempo de trabalho, uma equipe que já tem a sua formação como elenco ao longo de um ano e meio, dois anos, peças pontuais, fazendo a troca. Então, é um time maduro, um time experiente, que sabe jogar fora de casa, que nós não podemos cair nas armadilhas da equipe do Mirassol. Então, a gente já vinha estudando também a competição, sabe da qualidade do Mirassol. Nós temos que ajustar algumas situações de primeira fase de construção e segunda fase de construção, porque o último terço a gente está... Nós focamos muito essas três, essas três sessões de treino do jogo do Juventude para este, muito o último terço, né, e a construção de jogadas, que pra mim é fundamental no futebol. E a primeira e segunda fase a gente deixou da continuidade aquilo que estava sendo construído. Então, a gente precisa evoluir nesse processo pra justamente fazer o que foi feito no segundo tempo, né. É, dentro de casa, é sufocar o adversário, é ter a posse de bola, é entrar com qualidade, não de qualquer jeito, né, mas sabendo os posicionamentos pré-determinados, aquilo que nós fizemos no treinamento, foi executado, e o segundo tempo o time cresceu. E, claro, individualmente a gente vai estar conversando, vai estar ajustando, vai pesando a sequência de jogos, a gente vai analisar e tentar tomar a melhor decisão, aquilo que for como estratégia pro jogo frente ao Mirassol. Humberto Castro, PUC-TV. Ô, Marquinhos, o Claudinei, ele tinha uma característica que até irritava muitos, de não fazer mexida no intervalo. Foi raro um jogo em que o Claudinei fez mexida no intervalo. E hoje, o primeiro tempo foi do Havaí, que saiu vencendo, que teve mais posse de bola, e ficou ali a sensação de que poderia ter alguma mexida no intervalo, você não fez. Também é uma característica sua, porque, diante do volume apresentado, depois das mexidas, ficou a impressão que, principalmente, o Juan e o Caio Dança, tivessem entrado no intervalo, o Vila talvez tinha virado o jogo, né? Porque foi do meio pro final, e com as mexidas, que o Vila cresceu. Aí eu te pergunto é isso, você tem característica também de não mexer no intervalo? Não, não, eu coloco o jogo pra que possa buscar e lembrar. Não é ser antiético, é ser fidedigno, né? Aquilo pra que conheçam o trabalho no América Mineiro. Jogo valendo vaga na fase de grupos da Libertadores, fora de casa, contra o Guarani do Paraguai. Nós perdendo por 2x0, 18 minutos, e com 28 minutos do primeiro tempo, eu tirei o Felipe Azevedo. Então, não é a minha característica. Mas a gente tem que entender o processo. E eu, assim, só discordo na questão de o time cresceu na entrada do Caio e do Juan. Eu acho que nós voltamos pro segundo tempo com outra postura. Antes da entrada dos dois, nós já tínhamos criado seis ou sete oportunidades. E aí, é claro que se tem o desgaste, aí é uma questão também de entender aquilo que o atleta pode entregar ao máximo dele. No entanto, que o Juan, ao final da partida, já, pelo desgaste, já teve uma queda de performance. É um jogador jovem, não vinha jogando no Cruzeiro, não teve oportunidade, só jogou o Campeonato Estadual pelo Azuris. Então, tem esse lastro, ou melhor, essa lacuna sem jogo. Então, requer ritmo de jogo, assim como o Naninha. O Naninha foi o primeiro, se eu não me engano, o primeiro jogo como titular da equipe. O Igor já é o segundo. Então, são jogadores que requerem uma minutagem maior. São processos dentro da parte tática de jogo que são determinantes. Mas eu acredito que o time voltou com outra postura. Nós reorganizamos o time taticamente, sem a troca de peças, porque eu entendi que nós não estávamos tão bem na partida, mas tínhamos que reorganizar sem a troca de peças. Eu tinha que dar oportunidade a eles de entender aquilo que estava sendo o jogo. e voltamos melhor, né? Voltamos melhor. E aí, é claro, que a suplência, a mudança, com o decorrer da partida, a equipe adversária também tem queda de performance física, que interfere em tática e tecnicamente. E aí, a gente tem que saber usar o que nós temos de melhor para que também possa subir a equipe e não ter perda nessas trocas que são ocorridas. Beleza, tá aí então o técnico Marquinhos Santos, na sua entrevista coletiva. Boa entrevista depois.